Cadê minha camisa? Deixaram ali em cima. Cheirosa. Olha, tudo arrumadinho, tá bem passada. Foi você quem passou? Eu lá tô aqui pra fazer alguma coisa por você. Leva essa camisa baixa renda da minha casa, leva. Olha só, não é baixa renda? Porque nem renda eu tenho. Mas, quem sabe um dia, eu não faça um cascalho só pra você me olhar diferente, hein? Você enxerga, matuto? Você enxerga você, ô bonequinha? Você tá bem abusado. Pra você me enxergar melhor. Nem pense em fazer o que você tá pensando. Eu tô pensando em nada. É você. Porque eu já levo logo na maldade.